Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vlog da nossa reforma do Cantinho Apenasana. Vem comigo! Reforma? Como assim, Ana? Calma que eu vou explicar tudo pra vocês. Então, gente, a gente decidiu mudar algumas coisas lá no cantinho e, sério, foi uma enrola, uma demora pra começar a gravar esse vídeo, pra começar a gravar esse vlog pra vocês, porque muitas coisas mudaram. Vocês não estão animados com essa reforma. Muitas coisas mudaram, primeiro a gente tava com um plano, aí a gente desistiu, depois a gente pensou em outra coisa, depois a gente desistiu, enfim. E agora decidimos que vamos reformar lá, fazer algumas mudanças e eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo e, claro, mostrar todo esse processo. Vocês vão vir junto comigo, vão mostrar todo o processo da reforma, da decoração, porquê de tudo isso, dar algumas dicas também pra quem tá passando por algum processo parecido de reforma e tudo mais. Então, gente, lá foi o meu primeiro espaço fora de casa. Quem me acompanha aí sabe que antes eu tinha um cantinho Apenasana, que era bem pequenininho mesmo, um cantinho aqui em casa, onde eu gravava os meus vídeos. Eu também compartilhei tudo com vocês. Eu vou deixar a playlist aqui, tanto aqui embaixo quanto nos cards. E foi ótimo, mas eu precisava de um espaço maior. E aí, quando foi no final de 2017, eu contei pra vocês que eu ia mudar pra uma sala comercial, né, um novo espaço fora de casa. E desde então, eu estou lá. Só que o que é que acontece? Como foi o meu primeiro espaço fora de casa, muitas coisas deram super certo, mas outras não. Algumas coisas ficaram super práticas, outras não. Fora que a gente vai crescendo, amadurecendo, mudando. O meu gosto mudou pra algumas coisas. Então, tem algumas coisas lá que eu já nem me identifico mais. Então, eu decidi que já tava na hora de mudar. Também, pelo seguinte fato, eu e minha irmã, a gente trabalha juntas, né, ela me ajuda com a edição dos vídeos. E, normalmente, a gente usa o cantinho mais só como gravação. Então, a gente não vai muito pra lá na rotina. Normalmente, a gente, sei lá, quando tem algum trabalho no computador, algo assim, a gente fica mais em casa, né, a gente faz home office. E a gente decidiu montar um espaço mais adequado pra gente ir pra lá todos os dias, né. Um espaço que fique mais aconchegante, que eu consiga guardar meus equipamentos, levar mais as minhas coisas. Porque eu sempre levo uma mala muito grande, cheia de coisas, e acaba que isso dá muito trabalho. Enfim, então a gente tá ajustando algumas coisas aí pra ficar melhor, né. E é isso, eu vou compartilhar tudo com vocês. Quem aí gosta de vídeos assim, de reforma, vlogs e tudo mais, clica muito no gostei e se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos, tá. Acompanhar os próximos episódios aí dessa saga. Hoje eu fui lá na sala e eu filmei, tipo, só umas duas... Opa, que agora clareou muito. Eu filmei pouquinha coisa pra vocês, só algumas ceninhas, porque o rapaz já tá lá tirando os papéis de parede. Gente, peraí que a luz mudou demais. Vou tentar aqui, é porque tá muito calor lá dentro. Vim aqui, ó, ao ar livre pra falar com vocês. Não vai ter mais papel de parede, a gente tá arrancando tudo e a gente vai pintar as paredes. E outra coisa, gente, o piso vai mudar. Eu decidi mudar o piso, vocês acreditam? Finalmente a gente vai mudar o piso e eu tô super feliz com isso. Eu acho que vai dar outra cara, assim, pra sala, vai ficar muito mais bonito, muito mais aconchegante. Só que o piso vai demorar um pouco mais. Primeiro, a gente vai fazer outras coisas, né? A gente tá arrancando papel de parede, vai pintar, a gente vai fazer uma divisão na sala. Gente, muitas coisas diferentes. A gente vai dividir a sala, porque a sala é toda aberta, né? Eu vou deixando cenas aí pra vocês do cantinho antes e tudo mais. A sala é toda aberta, não tem nenhuma divisão. Inicialmente eu pensei que seria uma ótima ideia, porque tudo aberto, né? Eu pensava assim, vai ficar mais fácil pra arrastar os móveis se eu precisar mudar os cenários e tal. Só que na prática eu percebi que eu nem mudo tanto assim, né? Não fico arrastando tanto os móveis, não fico mudando drasticamente as coisas. Então o fato da sala ser aberta não fez tanta diferença. Então a gente vai dividir. Depois eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser o ambiente pra fazer tipo um escritório, sabe? Fazer uma salinha de edição e tudo mais. Eu tô super animada e eu acho que vai ficar lindo, que vai ficar mais funcional. E é isso, vão me dando dicas e sugestões aí nos comentários, coisas que vocês acham que fica legal. Me conta aqui também qual o cenário que você mais gosta quando eu gravo, assim, lá no cantinho. Se é o fundo rosinha, se é o sofá, enfim. Vão me contando aqui nos comentários. Tcharam! Nesse videozinho aí que vocês acabaram de ver, gente, foi gravado com o celular mesmo, porque eu ainda não tinha ido pra lá. Foi quando começaram a colocar a parede, né? No caso foi ontem. Ontem eu não fui lá. E agora eu estou indo lá ver como que tá. Tô muito curiosa. Não sei se já terminou a parede, não sei, enfim. E a parede, gente, não é parede comum, né? De tijolo e tal. Ela é de drywall. Eu acho que é assim que fala. Por isso que tem essa estrutura diferente aí que vocês viram no vídeo. E a minha voz está um pouco fanha, porque eu tô gripada. Dá oi, mãe! Oi, gente! E ontem a gente já fechou com o cara do piso, assim, que vai colocar o piso. Vai ser um piso vinílico, lindo, assim, amadeirado. Sério, vai ficar muito bonito, gente. E é isso. Semana que vem já vai conseguir arrumar o piso, se tudo der certo. E tá sendo tudo muito rápido e eu tô muito feliz com isso. Porque eu queria que fosse algo rápido, assim, prático. Eu não queria ficar enrolando. Graças a Deus as coisas estão correndo, assim, de forma muito rápida. E o Gabriel tá me ajudando muito. O Gabriel, meu namorado, ele tá fazendo engenharia civil, né? Ele faz curso de engenharia civil, então ele tá me ajudando demais. Tô muito feliz, muito animada. Ai, tô louca pra chegar lá agora pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Eu tô feliz, tô animada, mas minha cara não tá dando. Por causa da gripe, né, gente? Eu peguei gripe, resfriado, sei lá. É, eu tô bem congestionada, bem assim, com o corpo mole, sabe? Mas é isso. Eu acho que já tiraram os rodapés também, porque vai colocar um rodapé branquinho, lindo. A gente vai pintar todas as paredes na cor gelo. Vai pintar as portas também de branco. Tô muito, muito animada. E é isso. Bora lá. Cheguei em casa depois que eu saí lá da minha sala pra resolver algumas coisas no centro. E, gente, eu fiquei assim de cara, porque com a parede, tipo, a hora que você entra assim na sala, com a divisória, né, com essa nova parede, eu fiquei com medo da sala ficar pequena, mas pelo contrário, assim, dá a impressão de que a sala tá maior, mais ampla, não sei, ficou muito legal. Que, assim, muito satisfeita mesmo. Eu acho que o resultado final vai ser muito, muito bacana. E os rodapés ainda tá terminando de tirar. E é isso. Provavelmente, quando tiver quase tudo pronto, assim, eu vou organizar os móveis e vou querer comprar algumas coisinhas novas de decoração, né, alguns objetos de decoração. E se vocês quiserem mais vídeos assim, mostrando detalhes, de comprinhas e tudo mais, me contem aqui nos comentários. Oi, gente! Voltei! Hoje é quarta-feira, tem mais ou menos uma semana que começou a reforma lá no cantinho. E eu voltei aqui pra dizer pra vocês que hoje a gente vai colocar o piso! E eu vou daqui a pouco lá pra ver como que tá ficando, vou ver se já estão colocando o piso. E, gente, eu estou de extensão de cílios. É, eu tô muito empolgada. Eu fiz peeling no rosto também, então eu tô com muito hidratante, passei base sem passar pó, enfim. Minha cara está brilhando. E já tá quase tudo pronto, assim, o que falta mesmo é só o piso. Como eu falei com vocês, foi tudo muito rápido. Graças a Deus as coisas estão fluindo, sabe? E eu não fui lá ver a porta ainda, mas pelo que eu vi ficou muito bonito, assim. O modelo da porta é bem bonito. Assim, é simples, né? Tem uns detalhes, assim. A gente pintou ela de branco e parece que ficou muito bonito. Acho que eu vou gostar bastante. E eu gostei muito da cor da parede também, pelo que eu vi em alguns vídeos. Eu vi também quando eu fui lá, né? Mas agora eu não vi 100% pronto. Tipo, eu não vi com todas as paredes pintadas. Então, eu tô ansiosa pra ver, mas eu acho que eu vou gostar muito da cor. Aí, gente, depois que terminar toda essa coisa de pintura, de piso e tudo mais, a gente vai ter que organizar lá. E aí começa a etapa de decoração mesmo, né? De colocar as coisas no lugar, de montar os cenários, enfim. Que é uma das partes que eu mais tô animada. Oi, gente! Então, acabei de finalizar o cabelo. Eu ia mostrar pra vocês o piso, né? Mostrar como que vai ser o piso. Ia mostrar colocando o piso. Só que aconteceu um imprevisto. O cara deu uma enroladinha. E aí eu só vou conseguir mostrar pra vocês no próximo episódio. Então, fica aí esse gostinho de quero mais, tá bom? Mas fazer o quê, né, gente? Reforma é isso. Não dá pra gente achar que as coisas vão ser, assim, rápidas demais, né? Uma hora ou outra pode acontecer algo imprevisto como esse. Mas no próximo episódio eu mostro pra vocês. Provavelmente eu vou fazer algumas compras de decoração. Algumas mudanças. Quero mudar o estofado de uma poltrona. Quero comprar algumas plantas. Então, se vocês quiserem ver tudo isso, me contem aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Pra eu inserir nos próximos episódios. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!